Preparar, apontar, vamos correr! Atenção, pelotão! Alô, meu microfone, agora, agora, agora sim, essa aqui é uma homenagem ao meu prefeito do vinho, e a primeira-dama nena, e ao vice-prefeito Alex, eu quero a minha galera, a galera do camarote aí, alô garotada, alô, 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 que maravilha, vamos lá, Beco, preparar, apontar, vamos correr! Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar! Olha o fio, olha o fio, olha o fio Segura o trinho, botou, segura o trinho, botou Segura o trinho, botou a lixa Olha o fio aí A bicho pega, de manhã cedo Eu subiu essa chita, nunca já não fiz Eu nada preguiçoso, nada queria fazer A bicho pega, de manhã cedo Atenção meu pelotão, eu quero a galera toda correr a dar do trio, hein Então vamos lá, hein, vamos lá, vamos lá, Teco Preparar, apontar Vamos correr Vamos correr Vamos chover Vamos chover Vamos chover Eu nunca vou, vamos chover 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 Eu procurava assim Nunca já não vi você Amiga e sou Nada queria fazer A bicho pega Você fica obedecendo Te conhecendo Então na obra eu penso que o exército Você não viu Eu era preguiçoso Nada queria fazer A bicho pega Você fica obedecendo Te conhecendo O povo já sabe como é que é a onda O povo já sabe como é que é a onda Então geral, vamos lá galera Preparar A vontade Vamos correr Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Sim, de novo Vamos jogar Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí